E no vídeo anterior, vamos ser sinceros, não, sério, vê se você consegue imaginar Adão chamando uma de suas filhas e dizendo Olha minha filha, pegue suas roupas, junte bastante comida e água, porque hoje você partirá para o leste e vai procurar pelo meu filho Caim e vai ser a esposa dele, aí ela responderia Tá pai, mas como eu vou saber quem é Caim, minha filhinha? Você vai para o leste, vai procurar um homem lá Lá só tem um homem, que é meu filho Caim, é o único, quando você encontrá-lo, você se casa com ele e vai ter seus filhos com ele No começo, só havia Adão e Eva, Caim e Abel, você enrolou todo mundo, mas eu não Caim foi expulso para longe e depois se casou, conta outra, tu enrola quem não raciocina Caim casou com uma jumenta e saiu você Vou dar o nod na sua cara Não sabia que existia um cara otário, aponto Se é cueca, todos estão errados e só você está certo Sei, prova mano, Galatas 6.3, aquele que disse algo sem saber engana Assim mesmo, vai estudar e muda esse visual requisito com o óculos do Falcão, se querer ofender o Falcão Filho do cão, conversador, anticristo, filósofo, alpagateiro Impossível ver o vídeo até o fim, esse cara é louco Esse cara não pode ser um ser consciente e racional, quanta babaseira Difícil, muito difícil, muita besteira Só uma pergunta, esse alma casada saiu de que inferno? Quanto ódiozinho no coração desses evangélicos, hein? Jesus Cristo está, ó, feliz da vida com vocês, hein? Sigam os seus preceitos que vocês considerem que é correto e eu sigo os meus Quando a gente chega lá em cima, cada um presta conta daquilo que seguiu ou não, beleza? Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, saudade de vocês Para quem não me conhece, eu sou o L.R. Malvorian E hoje, depois de um longo inverno, finalmente trarei aquele vídeo sobre o meu Gizedek O sacerdote ninja, aquele que chega e sai sem que ninguém veja E olha que o cara nem usa bomba de fumaça, hein? Esse cara é bom Mas a princípio, que fique bem claro que Melquisedeque não é um nome Mas sim uma classe de ser celestial, como por exemplo os anjos Cada Melquisedeque possui o seu nome próprio E nesse vídeo vamos falar especificamente de um Melquisedeque Aquele que ficou conhecido em nosso humilde planetinha como o rei de Salem Mas antes, claro, vamos dar uma breve pincelada sobre quem são os Melquisedeques em geral Explicando assim de forma bem resumida Assim como ninguém chega ao Pai Eterno sem passar por Jesus Digamos que os Melquisedeques seriam aqueles que preparam o caminho Para que um planeta consiga chegar até o filho criador de um universo Que no nosso caso é Jesus Os Melquisedeques vão governando e ensinando ao povo desse planeta Que só existe um Deus, um criador e um caminho Todo mortal ascendente, assim como eu e você Que decidir trilhar o caminho até o paraíso Em um dia futuro, terá que frequentar as universidades Melquisedeques Que são em um total de 490 planetas Cada um desses planetas são considerados como uma universidade específica Para determinado assunto Tendo como professores os próprios Melquisedeques Só assim os mortais do reino conseguirão obter o status de residente em Salvington Onde fica a moradia oficial dele O nosso querido e muito amado criador Jesus de Nazaré Os Melquisedeques também são conhecidos como a tropa de elite dos seres celestiais Não no sentido de guerrear Mas sim no sentido de resolver problemas planetários emergenciais Problemas que podem levar todo um planeta à obscuridade E é por isso que também são conhecidos como filhos emergenciais E nós tivemos a honra de ter em nosso humilde planetinha A presença de alguns desses valentes heróis celestiais Mas como eu disse, falarei nesse vídeo especificamente Sobre aquele que ficou conhecido para nós como o rei de Salém Cujo nome dele é Maquiventa Melquisedeque Maquiventa veio ao nosso planeta 1973 anos antes do nascimento de Jesus Chegou de mansinho Sem efeitos pirotécnicos Ou efeitos especiais Apenas apareceu O seu primeiro contato com o humano Aconteceu quando ele entrou na tenda de um pastor caldeu chamado Andon Onde se anunciou como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo O único Deus Ali ele experimentou pela primeira vez a nossa comida Alimento esse que iria sustentá-lo Por todos os 95 anos que estaria aqui entre nós Em poucos anos ele conseguiu reunir um grande grupo de discípulos Que formaram o núcleo da futura comunidade de Salém Que hoje é conhecida como Jerusalém As suas vestes eram parecidas com as dos sacerdotes cananeus Exceto que usava no peito um emblema com três círculos concêntricos O símbolo da trindade do paraíso O pai, o filho e o Espírito Santo em um Agora uma pequena observação pessoal Eu conheci o livro de Urântia por causa da coleção Da coleção de livros Operação Cavalo de Troia E no livro 7 Quando mencionaram esses três círculos azuis e concêntricos Aí eu, hum, isso aí é simbolismo ocultista A mim vocês não pegam não Então eu tava aquele jeitinho esbancando esperto, né Aí eu fui pesquisar no Google O resto vocês já sabem que é história, né Olha eu aqui falando sobre o livro de Urântia E esse símbolo, os três círculos É a bandeira do reino de Jesus E os discípulos de Melquisedeque a considerava tão sagrada Que nunca ousaram usá-la Caindo no esquecimento com o passar das gerações Eu também não uso esse símbolo não Mas no meu caso é por medo de me tacharem como louco Afinal, ser sóbrio é acreditar em um Deus Que mata seus filhos por pegar lenha ali Pra aquecer e cozinhar para sua família, né Isso sim é um grande exemplo de sensatez Acreditar que a bandeira do reino de Jesus Cristo Seja três círculos concêntricos Pura idiotice isso aí Coisa de maluco Agora um detalhe muito importante Maquiventa também recebeu um ajustador Enquanto esteve entre nós E esse mesmo ajustador Por ter adquirido experiência com o Melquisedeque Maquiventa Também foi enviado para habitar a mente do menino Jesus E foi o único a habitar duas mentes em Urântia Sendo essas mentes meio divina e meio humanas Nas escolas criadas para ensinar sobre o Deus Altíssimo E as coisas do nosso planeta e universo Maquiventa ministrava aulas conforme o grau de entendimento de cada aluno Indo a explicações simples Sobre o céu, por exemplo E chegando a explicações mais complexas Sobre a Vona e a Ilha do Paraíso Para alguns seguidores mais aplicados Como foi com Krato Que manteve esses ensinamentos em sua família Passando de geração em geração Até influenciar diretamente um descendente bem conhecido por nós O grande e famoso Moisés Que em breve teremos um vídeo falando especificamente sobre ele Erra de longe aquele que diz que foi João Batista Que preparou o caminho para a chegada de Jesus Esse crédito é exclusivo de Maquiventa Melquisedeque Pois foi graças aos ensinamentos dele Que o povo evoluiu acreditando em uma única deidade E foi Maquiventa que também ensinou que em um futuro próximo Outro filho do Deus Altíssimo estaria entre nós na carne Mas que nasceria de uma mulher E cresceria normalmente como todos os orantianos Por isso que os instrutores dizem que Jesus Era um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque A missão de Melquisedeque aqui em Urântia era simples Manter viva a verdade de um único Deus E preparar o caminho para a vida de Jesus Mesmo ciente de que poderia adicionar Algumas práticas sanitárias avançadas Ou demonstrar algumas verdades científicas Ele não fez Deixando o povo se desenvolver no seu tempo Depois de muito bem preparar seus discípulos Melquisedeque enviou missionários mundo afora Levando as boas novas sobre um Deus único por toda a Europa Chegando até a Islândia Outros grupos invadiram a China dentro Chegando até o Japão Mas tirando a Palestina A mensagem desse sábio de Salém sobre um Deus único Acabou se mesclando as crendices antigas de cada reino Se tornando apenas mais uma das inúmeras superstições criadas pelo homem Maquiverta decidiu que era a hora dele partir Quando percebeu que o povo E até mesmo seus próprios seguidores Já estavam vendo como um semideus Que de fato era Mas que já estavam começando a reverenciá-lo de um modo errado Mais voltado para a idolatria E além disso Ele também queria sair de cena Antes da morte de um dos seus discípulos Mais dedicado na propagação da verdade do Deus único E eu estou falando daquele cuja descendência foi tão grande Quanto o número de estrelas no nosso céu O nosso grande e querido Abraão Que será o tema do próximo vídeo Em uma bela noite Maquiverta deixa o seu costumeiro boa noite para seus companheiros humanos Vai para sua tenda em Salém E pela manhã quando foram lhe chamar Ele já não estava mais ali Já tinha partido o transporte seráfico da meia-noite Nos dias de hoje Maquiverta está curtindo sua aposentadoria Em alguma prainha caribenha de Boca del Toro Quem dera né Maquiverta? Quem dera né Após sua partida Ele voltou ao seu status de filho Melquisedeque E continuou o seu trabalho como um dos 12 administradores Melquisedeque de nosso planeta E assim se manteve até os dias Os tempos do triunfo de Jesus Cristo Quando tomou para si o título de príncipe planetário de Urântia E nomeou Maquiverta como príncipe planetário vice-regente daqui do nosso planeta E o Melquisedeque que escreveu esse documento ao qual eu usei como base Sobre a história de Maquiverta Especula que acontecimentos recentes Bem, que eram recentes em meados de 1930 Quando o livro nos foi entregue Sugerem que o reaparecimento de Maquiverta em carne e osso Possa novamente acontecer em nosso planetinha Onde ele assumirá em definitivo A posição de príncipe planetário regente Vice-regente no caso Representando Jesus Cristo Que é o atual príncipe planetário de Urântia Uma coisa também já sabemos Que há menos de mil anos A contar de 1930 Maquiverta esteve invisível aqui em Urântia Por um período de 100 anos No cargo de governador geral do nosso planetinha E que segundo o sistema atual De direção dos assuntos planetários Ele voltará em pouco mais de mil anos E assumirá o mesmo cargo Ou seja, levando em consideração Que o livro de Urântia Nos foi entregue em meados de 1930 Maquiverta voltará Para nos visitar lá para o ano de 2930 Agora pensa comigo Se Maquiverta, que é o príncipe planetário vice-regente Está previsto para voltar aqui Só lá para 2930 E ainda é invisível Jesus não vai aparecer tão cedo Concorda? A história sobre Maquiverta e os demais Melquisedeques É bem longa O que eu fiz aqui foi apenas um resumão Mas se você quiser conhecer com mais detalhe A história desses seres magníficos Chamados Melquisedeques Aqui embaixo na descrição Estarei deixando o link Para você baixar gratuitamente o livro de Urântia E estudar tudo sobre os filhos Melquisedeques Suas moradias, suas universidades Seus feitos pelo universo E muito mais, ok? E o tema do próximo vídeo será Abraão e a destruição da Bíblia Agora sim eu tenho certeza que vão me exorcizar Vou me chamar de filho do capiroto para baixo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Fique com Deus e até o próximo